Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Nem mais estava, né? Há mais de três meses aqui no Brasil, se recuperando, né? Da sua lesão no joelho esquerdo, né? A mais séria aí da história da sua carreira, né? E agora ele está de volta à Arábia Saudita, né? Chegou ontem aí de volta à Riad, na Arábia Saudita, né? O Neymar está de volta ao Aulau, para daí então, né? Dar continuidade aí ao seu tratamento, à sua recuperação, né? A seus treinos aí na academia. O Neymar já trabalha na academia, né? Fazendo exercícios aí de maiores intensidade, exercícios com carga, né? Isso mostra aí uma grande evolução na sua recuperação, né? Uma grande progressão aí do Neymar. E agora ele está de volta à Riad, né? Na Arábia Saudita. Está de volta ao Aulau, para ser acompanhado mais de perto, né? Pela equipe médica da equipe saudita. Para estar tendo, né? Um acompanhamento aí no dia a dia da equipe médica do Aulau, né? E a expectativa é que muito em breve aí o Neymar já deva também estar treinando, né? Com seus companheiros dentro de campo, né? E isso também deve estar acontecendo muito em breve, né? Mas, por a hora, né? Por enquanto, por agora, o Neymar só treina na academia, né? O trabalho que ele está fazendo também agora no Aulau, né? Na sua volta aí ao clube saudita. O Neymar vinha se preparando muito bem aqui no Brasil, né? E agora está de volta à Arábia para reencontrar, né? Os seus companheiros e sua reapresentação à equipe, né? Já avisando a próxima temporada. O Neymar